Dungeon Mechi é um anime que tá saindo toda quinta-feira lá na Netflix, contando a história de uma trupe de aventureiros que tá descobrindo como criar pratos deliciosos, assim, de dar água na boca, com os monstros e as criaturas que eles abatem ali na sua jornada pelos calabouços medievais de fantasia, né, esse mundo todo que lembra muito os jogos de RPG e tal, e eu joguei muito Ragnarok, alguns anos atrás, eu lembro que tinha um cara em Alberta que prometia que poderia fazer geleia de poring pra você, o que é muito traumatizante. E esse anime todo, ele é meio esquisito nesse sentido, é legal, eu tô curtindo o humor dele, e isso me lembrou esse tópico, né, de que a comida dos animes, quando aparece desenhada, é um deleite, né, um negócio assim, muito saboroso, muito gostoso, tem cenas de alimento dos filmes da Dibb, que eu assisti também, décadas atrás, que tá até agora encrustado aqui no meu cérebro, porque era uma delícia os alimentos, nossa, viagem de Chihiro, castelo animado, cada cena maravilhosa, o Raul cozinhando ovos com bacon lá, vai ser tópico desse vídeo aqui também, porque a gente vai investigar por que que isso acontece, né, como que a comida dos animes é tão bonita, tão saborosa, né, quais são algumas das estratégias que tão acontecendo ali na hora do desenho, porque isso muito me interessa, sendo ilustrador profissional, que eu quero entender como isso funciona pra aplicar no meu trabalho, nos meus desenhos, e isso você também pode querer fazer. E o outro lado, é mais uma curiosidade assim, né, sendo fã de anime, por que que gasta ser tanto esmero, tanto esforço, pra desenhar comida tão bem desenhadinho assim, né, uma visão sobre alimento que tá sendo passada, com esse nível de esmero na hora de desenhar um ovo frito, sabe, eu acho que tem alguma coisa especial aí acontecendo, e é isso que a gente vai investigar com o meu novo penteado e o meu novo estúdio, que finalmente está pronto, tá faltando algumas coisas ainda, tem umas partes tão meio vazias, mas em breve vocês vão conhecer cada vez mais aqui essas áreas desse novo ambiente, em live e em outras ocasiões a gente vai ver tudo isso daí, né. Vamos lá investigar o que que tá acontecendo, por que que a comida dos animes é tão saborosa. Eu acho que em viagem de Shihiro faz bastante sentido que a comida seja apetitosa, né, tem um enredo todo ali em volta com essa coisa da saciedade, um impulso que leva ali a muitas fases da história a continuar acontecendo, né, é uma ferramenta legal pra fazer o roteiro girar e a gente se envolver com aquilo que tá acontecendo. Mas no Castelo Animado, aquela cena dos ovos com bacon parece meio desnecessária, acessória, né, e eu acho que isso é a parte brilhante e maravilhosa disso. Qual que é um bom motivo pra justificar esse esforço gasto pra animar e desenhar toda aquela cena? Ela é também ali um momento de transição, né, onde o Raul, ele tira, né, a panela da mão da Sophie lá, então tem um momento de contato ali, tem uma coisa acontecendo. Por que que tá rolando um clima entre essa senhora de idade e esse cara loiro e bonito? É, assista o filme se você nunca viu. Eu tava reassistindo também Evangelion um tempo atrás, eu reparei que a latinha de cerveja que a Misato bebe lá, até a latinha é tão detalhada, é tão interessante, né, Que também leva, pra quem, acho que, imagino, quem gosta mais de beber, deve ver, só no design da embalagem dá pra você sentir que aquilo é um produto alcoólico, que tem esse ou aquele sabor e que leva essa ou aquela experiência, né. Pra que fazer isso? O primeiro grande motivo é essa imersão, né. Se você consegue compartilhar as sensações dos personagens que tão ali na cena, digo, de você até sentir a água na boca que eles estariam sentindo, que é uma forma de imersão mais interessante do que essa, né, Eu acho isso uma ferramenta muito legal pra te trazer pra dentro daquele universo. Pra um trabalho de ilustração, eu acho que isso também pode ser muito poderoso, né, De você pensar quais são as sensações táteis, olfativas, do paladar, né, Quais são as coisas que a gente consegue lembrar as pessoas com o nosso trabalho, com o nosso desenho, né. E aí fazer essa conexão, puxar a pessoa pela barriga ali pra dentro do seu universo fictício. Eu acho isso muito interessante, eu acho que é uma abordagem muito legal e que justifica um pouco Por que que os alimentos e as comidas são tão detalhados, né. E na minha pesquisa pra fazer esse vídeo, eu acho que topei com o segundo motivo Pra esses alimentos saborosos dos animes, que é essa bagagem pessoal, né, Relativa aos animadores, aos diretores, as pessoas que estão envolvidas em produzir os filmes. Eu encontrei uma série de perguntas e respostas que foi feita no Twitter com o pessoal do Estúdio Ghibli, Respondendo perguntas dos fãs, né, e uma das perguntas era justamente essa, Sobre por que que a comida desses filmes é tão gostosa, né. Tem essa aparência. A resposta do produtor, Toshio Suzuki, foi o seguinte, né. É porque são alimentos que o Miyazaki mesmo já preparou na vida real. Então mostrou, né, essa ideia de que não tem um... Não foi exatamente o que eu queria ouvir, eu acho que eu queria uma explicação mais detalhada. Eu gostei desse caminho, né, de que, pô, isso daqui tem um sentido pessoal pro autor dessas obras, né. Tem uma conexão direta com as experiências pessoais do artista, né. São alimentos que ele gosta, que ele tem alguma relação, deve ter alguma coisa a ver com a infância. E tem alguma coisa a ver com a prática, acessória ali, a arte, que é a culinária, que é o fazer alimentos. E tem essa perspectiva bem caseira mesmo, né. Eu acho isso muito legal, essa ideia de que uma dessas grandes forças desses trabalhos vem de resgatar esse aspecto muito pessoal em cima disso, né. Essa coisa que é importante, que é interessante pro diretor daquele filme. E eu acho que, no nosso trabalho, a mesma coisa a gente pode fazer. Quais são os alimentos que, pra você, tem algum significado, tem alguma representação que simplesmente te lembram um momento gostoso da vida, né. E como é que a gente pode fazer pra transformar isso e trazer isso pro nosso trabalho, né. Eu acho que tem uma conversa muito legal aí. Eu tenho tentado fazer em alguma medida já, né. Mas esse daí foi o que eu considero um bom segundo motivo. Vamos pra mais um. Ainda nessa pesquisa, eu descobri que em 2017 houve uma exposição no Museu do Estúdio Ghibli, que tem, existe, é um lugar que eu quero muito ir agora, lá no Japão. Eles fizeram uma exposição só sobre os alimentos nessa trajetória toda do estúdio, de vários filmes diferentes, né. Tinham ali várias coisas legais que eu não tenho nenhuma imagem. Eu só achei um post no site oficial lá falando que houve a exibição, né. E tem mais alguns detalhes lá. Tinha quase que uma descrição, né, do porquê e das coisas e tal. Então foi legal encontrar algum recurso de texto explicando sobre isso. E um dos últimos trechos lá, né, no último parágrafo, me trouxe muita atenção, né, de um outro aspecto do representar alimentos nessas obras, né. E foi mais ou menos assim que tá escrito ali, ó. Desenhar comida é desenhar cultura e história. O que requer uma variedade de conhecimento e curiosidade pra criar imagens ricas para os filmes. E eu fiquei... Tá aí, né. É um acesso tão gigantesco, tão importante pra cultura daquelas pessoas, pra daquele país que tá produzindo essas animações, né. Faz todo sentido. Quantos alimentos da cultura japonesa, né. A gente foi conhecer a primeira vez vendo um anime ou alguma coisa, né. Muita gente descobriu que ramen existia naquele formato, né. Quando daquele jeito foi vendo Naruto, né. E olhando e pensando que Naruto, né. É uma referência ao próprio alimento e que do nome dos alimentos tá surgindo bastante coisa. Um outro exemplo que eu lembro de cabeça é que a primeira vez que eu vi um Onigiri foi vendo Pokémon. Foi o anime do Pokémon, foi a primeira vez que eu ouvi falar que tinha um bolinho de arroz com uma alma embaixo. Que loucura, né. Que loucura. E hoje, lógico, é um negócio, né, muito mais conhecido e tal. Então esse terceiro motivo, que é uma maneira de você levar pro mundo os elementos da sua cultura, do seu país, da sua culinária local. Que coisa sensacional, né. Tá aí um outro motivo muito legal e muito interessante do porquê vale a pena desenhar. E desenhar muito bem desenhadinho os alimentos do seu país, da sua vida, né. Esse terceiro motivo abre uma brecha também pra uma outra interpretação que eu vi em alguns lugares quando eu pesquisei sobre esse tema, né. Que é essa ideia de que haveria no Japão uma perspectiva com relação ao alimento, quase que uma reverência, que também daria um pano de sentido pra esse negócio, né. Que é a coisa do Ashoko, né. Que seria ali toda a base, vamos dizer, filosófica por trás da culinária japonesa em si. Dos ingredientes, de como eles são apresentados, como eles são consumidos, como eles são colhidos da natureza, né. Tem toda uma coisa aí que virou patrimônio da humanidade lá pela Unesco. E muita coisa interessante com relação a isso, assim, que pode dar esse motivo mais específico, né. Porque a animação japonesa, em específico, fez tudo isso. De uma interpretação sociocultural que tem a ver mais com o Japão em si. Engatou junto com toda essa produção midiática que é fortíssima lá, né. Junto com os aspectos individuais dos artistas que produziram as obras. Fez esse balaio todo. Todo mundo achou bonito, ficou com fome. E acho que se tornou quase que uma nova tradição dentro dos animes. Que os alimentos são desenhados a partir de um certo padrão ali, que é daqui pra cima, sabe. Agora na parte técnica, sobre as decisões criativas que fazem a comida parecer mais gostosa. Eu acho que essa imagem de exemplo, né, do clipezinho aqui, né. Algumas ceninhas da parte do bacon, na cena do café da manhã aqui do Castelo Animado. A gente consegue tirar algumas noções legais, né. A primeira coisa que eu reparo, assim, olhando, é com relação ao nível de detalhamento dos alimentos em si, né. A gente tem ali vários ovos, mas cada ovo é ligeiramente diferente do outro, né. Eles caíram na panela de um certo jeitinho, cada ovo é diferente. Mas ainda assim, todas as gemas são bem redondinhas, elas estão inteirinhas, né. Então, os alimentos têm variedade, mas eles ainda estão... Não sei necessariamente se é só estilização ou se é idealização. Porque tem o ovo frito ideal, né, e existe alguma margem. Quando a gema estoura, você fica um pouco mais triste, né, dependendo do qual a sua intenção ali. Eu gosto que ainda existe essa brecha do estilizado, mas é muito detalhado. Uma das ferramentas pra você fazer desenhos de comidas tão gostosos é, com certeza, ter referência fotográfica. Os baconzinhos, eles também têm uma variação entre eles, você consegue perceber uma sobreposição dos itens. Então, tem tridimensionalidade pra tudo isso ficar com essa cara realista o suficiente. Repara, né, que não existem sombras escuras dentro dos alimentos, né. Não tem uma sombra de oclusão muito dark ali, né. Tudo é muito claro, as cores são bem saturadas, né. Tudo tem esse aspecto de frescor e delícia, porque tá tudo com as cores bem vivas, né. O bacon ali, você consegue ver que ele tem uma variação de tons. Um tá sendo feito há mais tempo, então ele tá mais enrugadinho, ele tá um pouco mais escuro. Os outros que foram colocados agora na panela estão em outro nível de cozimento, então eles estão com uma outra aparência. Inclusive, né, quando o ovo, primeiro, um dos ovos cai na frigideira, ele cai mais transparente e vai embranquecendo a parte ali da clara, né. Então, tudo isso é muito legal ver esse nível de atenção pro detalhe que vocês estão percebendo aí, né. E, especialmente nos baconzinhos, você vê que tem muita complexidade surgindo só nessa divisão de tons de cores. Então, o formato geral, a parte com contorno escuro, ela é bem simples, mas dentro desse espaço, a gente tem essas variações, essas listrinhas de cores diferentes que dão essa complexidade pro alimento e a gente consegue entender que se trata de um pedaço de bacon, né. Outra parte que eu acho muito legal é essa descrição da gordura. Da gordura do bacon, que provavelmente é a primeira coisa que foi colocada na panela ali, que deu aquela soltadinha na gordura e virou, né, a base ali, o óleo pra todos os outros alimentos serem fritos ali juntos. E repara que tem essas bolinhas, né, essas borbulhas, essas bolinhas, esses pontinhos ali também que mostram esse processo de fritura. E, lógico, né, na animação também você consegue ver esse movimento sutil dos alimentos, dos ovos, né. Tem ali um molejinho que deixa tudo mais vivo, tudo mais real, né, com tudo mais peso. É muito gostoso, você consegue ver assim, sabe. Outra coisa de efeito especial é esse vapor, né. Isso é uma ferramenta que usa-se muito. Em todos os lugares você vai ver isso. Essa coisa de o alimento está quente, ele acabou de ser preparado, ele está pronto, fresco e delicioso. Então ele é brilhoso com essa gordura, né, mas ele também solta esse vapor. É bem sutil, não precisa ser muito forte pra já dar esse efeito e você conseguir ter essa aparência, né. E tudo isso aí já vai ajudando a dar essa saborizada nas coisas. Em questão de sombreamento, eu reparo que existe sombra suficiente pra você ter a descrição básica dos volumes ali, né, daqueles objetos. As gemas dos ovos, né, elas são mais arredondadas, então você tem essa divisão ali. Apesar de elas serem meias achatadinhas, né. E você também tem uma parte de brilho especular, né. Eu acho que esse brilho... Então, a sombra, muito sutil. O brilho também é sutil, mas ele está lá marcando presença. No caso dos ovos ali e do bacon, meu Deus do céu, né. Então esses são alguns dos pontos, olhando assim, que eu observei e que eu falei, pô, eu vou tentar aplicar esse tipo de coisa em alguns dos meus trabalhos também, assim, sabe. De fazer essas coisas pensando tons saturados, né, sombras que não sejam muito escuras. Brilhos especulares pra demonstrar que tudo tá fresco, gorduroso, né, quando for o caso. É, acho que se você for desenhar fritura, que é aquela fritura mais crocante, sequinha por fora, aí o brilho pode ser que não seja a melhor opção. Essa parte do vapor e todas essas coisas, né. Foi pensando nisso também, olhando pra essas imagens, que eu fiz um desenho ao vivo, em live, que vocês podem conferir também no VOD lá na Twitch, ou no meu canal de cortes, que vai ser inaugurado em breve, ele já tá mais ou menos pronto. Se tiver tudo certinho, eu vou deixar links aqui embaixo pra vocês conferirem. Eu fiz uma ilustração e a gente vai ver um pouquinho do processo dela agora. Essa é a versão bem acelerada aqui do processo de ilustração que rolou lá, que eu decidi fazer o meu dragãozinho laranja, cozinhando ali algumas coisas. Pensei em tentáculos porque tem toda, né, aquela ilustração antiga, monstro que era meio que um polvo, né. Decidimos fazer ele com uma roupa diferente, né, ao invés daquela clássica dele. A ideia era fazer uma ilustração, uma pintura bem soltona, sem grandes lineartes e detalhamentos. Foi bem legal porque eu pude pintar com muito, assim, a laçutul, que é essa ferramenta que permite, né, fazer seleções rápidas, pintar elas ali. Então aí vocês podem ver que os ingredientes principais do meu desenho vão ser esses dois tentáculos aí, bem na frente do nosso plano frontal aqui. E a gente vai ter também alguns outros elementos secundários que vão estar meio que explodindo, que voando, né. Eu queria que essa imagem tivesse essa coisa mais de ação acontecendo, que tem a ver, acho que, com a minha perspectiva pra fazer ilustrações, né. Em outros animes também, né, a comida sempre tá numa pose pronta, estática, tem até uma coisa meio pacífica, né, meio introspectiva. E aqui eu queria uma comida que fosse meio explosiva, assim, um negócio bem ação, né. E aí você pode ver que eu tô usando várias as estratégias que eu comuniquei ali mais cedo pra fazer esse alimento ficar com essa cara mais apetitosa. É saturado, né, então os tons ali mais fortes dessa cena, eu quero trazer, né, esse vermelho bem intenso, essa parte de um certo óleo, né, de uma transparência ali acontecendo, que tá, né, tá balançando ali, tá, um pouco tá em cima dos tentáculos, um pouco tá saindo pra fora da panela, né. Então a gente faz isso com um pouco dessa transparência e esses brilhos especulares, essas listras de tons bem claros que mostram que tudo tá bem fresco. Também já tem todo esse elemento, né, da única forma correta de botar tempero na comida, a cebola e os pimentões dando esse contexto, né, de explosão de alimentos na panela. Eu quis fazer o fogo ser um elemento muito forte aí também, mas pro final aí eu vou resolvendo algumas coisas com relação ao contraste de valores entre os planos da imagem, né. Eu acho que aí eu deixei a parte do dragão da esquerda dele um pouco mais escura, toda essa coisa de fazer esse balanceamento dos valores, pra que cada elemento do desenho tenha o seu destaque, né, pra que eles não se misturem. Lembrando que é sempre importante também essa coisa de virar o desenho do avesso, né, se você não tá acostumado a fazer isso, faça, você vai reparar muitos erros que ficam invisíveis aos nossos olhos depois de horas ali pintando o mesmo desenho. Coloquei um motion blurzinho ali também pra dar essa valorizada. Em essência, esse processo foi esse, né, de criar pequenas seleções ali com a ferramenta laço e criando essas partes bem brilhosas desses alimentos pra fazer esse tentáculo ficar saturado, brilhoso, bonito e com, né, a parte ali de sombreamento mais singela, menos estridente ali, tendo sobreposições, tendo tridimensionalidade no alimento, tentando fazer essa coisa. Lógico que não tem contornos comparado com o que a gente viu aqui, mas eu acho que foi uma abordagem que já me ajudou bastante a entender mais sobre, né, o que faz a comida dos animes tão gostosa. E a pintura no final ficou com essa carinha aqui, com esses tentáculos, gordura, elementos voando e tal, lógico que é um estudo, dá pra aprofundar muito mais nisso. E esse é o meu convite aqui pra vocês, é de vocês tentarem agora representar alguns dos seus alimentos favoritos, pratos da sua infância, algo que faça sentido com você, mais do que esse tem a ver comigo, na verdade. Eu acho que pode ser uma experiência muito legal. E se você já desenha comida, né, diz aí pra mim nos comentários o que você já desenhou de alimentos, como é que foi essa experiência. Se você já tentou e não conseguiu, vem aqui depois e diz pra mim se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Eu vou ficar muito feliz de saber. E aproveite a promoção de carnaval pra garantir o seu acesso vitalício a qualquer um dos cursos de desenho, pintura ou 3D do canal Brush Rush. A promoção vai durar somente 5 dias, então entre logo em brushrush.com.br e bons estudos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Foi muito difícil pra mim. Eu quero fazer vídeos com um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de propósito. Tá sendo difícil. Esse janeiro foi um janeiro muito complicado pra mim, mas eu acho que eu tô agora encontrando meu ritmo de novo. Espero que vocês estejam animados aí pra esse ano, porque eu estou ainda no tema de comida e arte. Se você quiser ver mais ilustrações minhas sobre esse assunto, você pode conferir esse vídeo, onde eu fiz um banquete inteiro ali, uma mesa cheia de alimentos, falando sobre a técnica secreta, a coisa que os gringos, essa galera aí de fora faz, e sem vergonha nenhuma, e a gente não faz igual. E a gente se vê no próximo, galera. Muito obrigado, valeu e... Falou! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto